Olá, sou o Ricardo Ribeiro, assistente técnico da região de Franca e hoje nós estamos na cidade de Orlândia. Vamos falar da empresa Usinagem São Marcos e mostrar como a Walter relaciona aqui dentro. Olá, nós estamos aqui com o senhor Leandro, da Usinagem São Marcos. O proprietário da empresa vai estar passando para a gente um pouco do que ele usa e tem o uso do nosso disco de desbaste ao estilo 7 polegadas. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bom. Leandro, você poderia falar um pouco da gente sobre a Usinagem São Marcos? A Usinagem São Marcos é uma empresa fundada há 7 anos e destinada a prestação de serviços e manutenção de usinas de a superior e também do setor total, de suprópolis. Hoje a gente trabalha com material tanto de desbaste quanto de corte referente a dígitos. Quanto tempo levava esse processo no passado? O processo no passado não tinha uma, vamos dizer assim, uma mensurabilidade comparativa. Por quê? Porque a gente utilizava um determinado produto e esse produto, na nossa consciência, era um produto que vendia o que ele estava proposto a render e dava o necessário a gente trabalhar. Logo depois de conhecer o produto da Valter, a gente começou a ter parâmetros para comparar esse tempo de processo. Como hoje é o seu processo atual? É, o processo atual hoje se iniciou de testes realizados com produtos da Valter que foram fornecidos pelo nosso distribuidor regional, no caso, vocês que atendem a Usinagem São Marcos. Após o fim desses testes, a gente chegou a algumas conclusões a respeito do uso do produto. E no fim do teste a gente optou em utilizar o Valter. Por que esses funcionários fazem essa opção de não utilizando o Valter? É, quando a gente iniciou os testes, os funcionários já previam a utilização do Valter por alguns motivos, principalmente relacionados ao uso particular deles. Por exemplo, o conforto de usar a lixadeira com o disco 100% balanceado. A durabilidade do disco influenciou muito a respeito do operador não ter que parar várias vezes durante o dia para fazer troca desse determinado disco e ele ter confiança na utilização de não acontecer uma quebra repentina do disco, alguma coisa desse tipo. Leandro, você recomenda os produtos que a Valter hoje tem aqui dentro da sua empresa para outros clientes também? Recomendo, a gente tem alguns produtos da Valter assim que eu considero de extrema eficiência e muito importante para o meu processo de fabricação e também de manutenção dos meus próprios equipamentos, maquinária, etc. É, nós já estamos encerrando essa reportagem, eu te agradeço pelo depoimento e o nome da Valter. Prazer, Fabio. Muito obrigado, obrigado. Legenda Adriana Zanotto